Olá amigos, Wagner Pires em mais um De Olho no Campo. Vamos falar hoje com você a respeito de semente plantada no pó. A semente é um ser vivo e para que ela germine ela precisa de temperatura, ela precisa de umidade e ela necessita de oxigênio. Oxigênio não é problema, o problema é principalmente a umidade. Muitos pecuaristas, para antecipar o trabalho, preparam o terreno durante a época da seca e lançam a semente ainda na época da seca. Por isso que a gente chama no pó, o trator passa e provoca aquela poeira. E a semente fica ali sobre a terra. Qual é o problema desse tipo de operação? Ora, a semente ela respira e transpira. E quando ela respira e transpira, ela queima energia. E quanto mais energia ela vai queimando, mais fraca ela vai ficando. Então, o que acontece? Se a semente ficar exposta ali, ficar sobre a terra muito tempo, respirando e transpirando, ela vai perdendo a força, a vitalidade dela, o vigor dela de germinação. Podendo chegar ao ponto de não conseguir mais germinar e morre. Então, esse é um grande problema, porque a gente não sabe quando virá a chuva. Às vezes vem uma chuvada boa e fica 15, 20 dias sem chover outra vez. E aí, o que acontece? A semente tem umidade, tem oxigênio, tem calor. E aí, ela germina. Germina, mas ela não vai ter umidade, continuidade dessa umidade e vai morrer. Então, você vai perder todo o plantio. Quando que nós recomendamos o plantio no pó? Em várzeas, em áreas encharcadas, em áreas úmidas, áreas de beira de rio. É aquela área que quando dá uma chuva, o terreno fica rapidamente encharcado e fica úmido por muito tempo. Esse terreno, ao contrário de uma área de sequeiro, esse terreno, se chover, você já não consegue mais entrar com o trator para mecanizar. Então, normalmente, nós recomendamos que seja feito o plantio no pó. Faz todo o preparo na época da seca, joga a semente antes do início da chuva e fica aguardando. Choveu, a semente germina e ela vai ter uma umidade contínua e vai ter uma boa formação no pastagem. Outro ponto que eu gostaria de discutir com vocês é a profundidade de plantio. Esse é um ponto muito importante que muitos pecuaristas perdem a planta por causa disso. Nós temos dois tipos de semente. Nós temos sementes graúdas e temos sementes miúdas. O que são as sementes graúdas? São as braquiárias. Sementes maiores, um pouquinho. E temos as sementes miúdas, que são os pânicos. É menor. Para as sementes graúdas, nós podemos enterrar, normalmente, dois centímetros de terra. E para as sementes miúdas, até um centímetro. Existem algumas situações onde é recomendável que você enterre mais a semente. Quando você tem um terreno muito arenoso, a água infiltra rapidamente e não há tempo suficiente para a semente absorver essa umidade. Então, nesse caso, nós recomendamos que o plantio seja feito com 4 a 5 centímetros de profundidade. Cuidado para não enterrar demais, porque a semente não terá força para emergir e chegar a soltar a folha para começar a fazer fotossíntese e pegar a energia do sol. E aí perde-se o plantio também. Ok? Então, esses são os cuidados fundamentais para a gente fazer na hora certa, no momento certo. Plantio bom é aquele plantio, após o início das chuvas, a chuva já engrenou, aí você faz o plantio com toda a segurança. Mais informações, entre lá no circuitodapecuária.com.br. Nós temos o nosso curso de pastagem e o livro Pastagem Sustentável de A a Z. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.